Mudando um pouco o foco dos vídeos, mas sem deixar de falar de outro, vou mostrar aqui para vocês lançamentos destinados ao pessoal dos games ou quem fica muito tempo no computador ou no celular. Acompanhe aí. Gosto de lembrar que esses óculos vai valer não só para o pessoal dos games, mas também quem fica muito tempo na tela não só no celular, mas também no computador, no notebook e a trabalho. Já que esses óculos possuem as lentes com a tecnologia Prism Gaming. Tem lentes essas, tem filtro de luz azul que ajuda a atenuar os raios nocivos, as luzes nocivas de todos esses dispositivos eletrônicos que eu disse para vocês. Já deixando também um spoiler que a Ocler vai explorar cada vez mais essas lentes Prism Gaming, porque ela já notou que é impossível, a gente precisa ficar conectado muitas vezes de olho numa tela. Então no que ela conseguir ajudar, ela vai colocar aí na sua cartela de produtos, beleza? Vou mostrar novas silhuetas igualzinha a essa que eu estou usando, que é o Hilux. Tem esse modelo aqui que seria Infanto Juvenil, que é um pouquinho menor. Tem diversos modelos aqui com colores bem legais. Também alguns modelos mais tradicionais como o Frog Skins, beleza? Acompanha aí. Mostrando aqui então os modelos, algumas silhuetas já conhecidas, outras silhuetas novas que serão destinadas ao público gamer. Vou começar aqui mostrando modelos que vocês já conhecem, que foram adaptados com essas lentes com a tecnologia Prism Gaming. Esse daqui é o modelo Holbrook. Ele tem como se fosse essa pigmentação. Lembrando muito ao Setup Gamers, que o pessoal coloca um monte de ledzinho. Eu não sou muito dos gamers, mas eu vejo algumas fotos, o pessoal decora com essa parte de iluminação. E é o que ele puxou essa referência para a estrutura aqui, para o design das astas. Essa daqui é o Rubrook. Esse daqui é o modelo Letty. Também tem essas mesmas referências, só que de uma maneira mais sutil. Aqui nessa plaquetinha. É um modelinho que fica um pouco mais certinho no rosto. E o clássico Frogskins também não ficou de fora. É o mesmo pontilismo aqui, vermelho e verde, que seriam as cores... Aqui ó, aqui também tem o azul. Seria, se eu não me engano, as cores RGB. Compõem esse setup quando o pessoal monta. Então, três modelos já conhecidos por vocês. E falando um pouco sobre a tecnologia Prism. Ela tem essa lente amarela, que é a lente Prism Gaming, que tem diferencial para ser considerada um óculos gaming. Essa lente amarela, ela tem como se fosse um filtro de luz azul. Na verdade, não é como se fosse. Ela tem um filtro de luz azul, que ela bloqueia os raios que seriam nocivos à nossa visão. Para causar o cansaço visual e ainda assim um problema futuro. Então, para você que curte jogar um game, não só para o game também. Eu gosto sempre de falar muito disso. Esses óculos é para quem fica muito exposto a tempo de tela. Então, se você gosta de assistir muito a televisão, esse óculos já seria legal. Se você fica muito tempo aí no seu escritório ou na sua própria casa, muito tempo de frente ao monitor do computador, ao notebook. Então, isso daqui vai ajudar a atenuar. E, às vezes, até eliminar a dor de cabeça que você está sentindo e nem está sabendo de onde está vendo. Com certeza ou, provavelmente, pode ser esse muito tempo exposto à tela. Ok? Tem mais dois modelos aqui dessa mesma temática. Aqueles ali seriam óculos que vocês já conheciam. Esses aqui seriam novas silhuetas. Esse daqui não tem a lente amarela, mas ele também tem referências que remetem ao pessoal que joga. Esse daqui é um modelo Cognitive. Ele tem uma mistura aí de materiais. Ele tem um pouco, talvez, de C5 entrando na linha Wire e um pouco do O-Matter. Na sua construção, puxando as mesmas referências da iluminação, é feito em pontilismo esse símbolo da O-Play. Tem um pouquinho de referência aqui das hastes, dos Razor Blades. Aqui na parte frontal, esse detalhezinho que o pessoal estava me falando, seriam dois X, como se fossem dois botões. E na linguagem dos games, óbvio, me corrijam quem foi especialista, porque na verdade eu não entendo nada. O botão X é o único botão que está presente em todos os controles, em todos os consoles, dependente da marca. Então, essa pequena referência. Mas é uma referência legal, mesmo ele não tendo aqui a lente amarela, ele também serve para grau. Mas você pode colocar também essa lente com a tecnologia Prism Gaming. Esse é um outro modelo, esse é o modelo Hilux. Ele é bem fininho, bem levinho mesmo. Tem essa lente com a Prism Gaming. E ele é bem fininho aqui, da parte final das hastes, bem flexível. Esse daqui já fica legal para quem usa muito headset, que fica muito tempo no computador, ou até mesmo trabalhando com fones de ouvido, como ele é muito fino, não vai atrapalhar, não vai pressionar as suas orelhas contra o headset. Então, é uma pegada muito boa. Também é questão das lentes serem mais avantajadas. Eu gostei até para o estilo casual, colocar uma lente aqui escura, daria um bom óculos para passeio. E para finalizar, separei esses três, que na verdade são o mesmo modelo. Porém, com cores diferentes, também fazendo aquela relação de cores RGB. Esse verde, esse azul e esse daqui vermelho. Esse é o modelo Inverter. Ele tem também a mesma referência do X aqui, fazendo essa junção da haste. Como se fosse aquela que tem o zig-zag remetendo mais ou menos ao Razor Blade, mas ainda assim um X fazendo menção ao botão dos jogos. Esse daqui, ele já tem um tamanho um pouco menor. Ele entra na categoria Youth, teria rosto infantil juvenil. Tem a mesma lente, então seria aí para pessoas com rosto bem pequenininho, ou até mesmo crianças, pré-adolescentes que jogam. E ele tem a silhueta da parte frontal como se fosse inspirada em controles mesmo, nos próprios consoles. Então, tem nessa cor. Não sei se terão outras. Tem um outro todo preto aqui também, que eu só peguei esses coloridos mesmo para mostrar. Aqui a construção para mostrar o símbolo. Não se fosse um baixo relevo, mas tem o ícone branco. Esse vermelho com preto. E esse azul, um azul claro. Então, agora comenta aí se seria útil para vocês. Se você joga bastante, ou joga pouco, ou não joga. Mas você é uma pessoa que fica muito tempo exposta à tela, trabalha no computador o dia todo, ou trabalha com o celular o dia todo. Ou se, no final do dia, você usaria esses óculos, pelo menos, para assistir a sua novela, o seu programa preferido. Esse daqui não tem a lente, mas também é adaptável para ele. Comenta aqui se vocês gostaram do Cognitive, no Hilux, do Inverter, ou dos já convencionais Frogskins Cold Brook e o modelo LED. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe também para mais pessoas que gostam, não só da Ok, mas também de jogos, para pegar essa dica. Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima.